Pessoal da QEM, olha quem tá aqui do meu lado, o João Vicente de Castro e ele já está me zoando por causa da minha altura e a altura dele. O que que aconteceu? O Cameron é um sujeito muito simpático e eu quis ajudar ele. Ele falou, você é muito alto e ela não tanto. E aí eu tô assim pra ajudar as pessoas porque é carnaval, é o Natal que é época de perdoar, né? Enfim, é isso aí. Eu quero saber se você malha com a Sabrina e tá com a perna forte já. Eu malho, eu malho sozinho também, mas eu tô com a perna forte, eu acho que tô. Agora, eu sei, mas os internatos não sabem. Por que que você tá aqui hoje e não tá com a Sabrina na Gaviões? Não, não é isso. Sabrina tá feliz da vida lá na Gaviões. Deve estar entrando daqui a pouco. Escola que ela ama muito, assim como a Vila Isabel e tudo. Na verdade, o que aconteceu? Eu tô trabalhando direto. Eu trabalhei hoje de manhã aqui. Ia ficar muito puxado e ir pra lá logo depois de não saber se atrasar o trabalho, não ia. Aí a gente combinou que ela vai vir amanhã, então a gente vai ficar junto amanhã. E aí a gente vem aqui prestigiar nossa querida Itaipava, que tá com a gente desde o começo e tudo. João, agora eu quero saber se você mandou mensagem desejando boa sorte, mandou flores? Vou ligar agora. Vou ligar agora, logo antes dela entrar. Agora, outra coisa que a gente tem uma curiosidade. Quando vai sair esse casamento? Quando você vai pedir a mão dela em casamento? Pedir a mão dela em casamento. Eu acho que vai acontecer, mas quando eu não sei. Acho que vai acontecer daqui a pouco, assim. Esse ano, assim? Não sei. Não posso dizer porque eu não gosto de mentir. Eu digo, se eu falar assim, esse ano eu vou ficar mal, não sei o que. Eu acho que pode ser esse ano, mas eu acho que o importante é a gente se amar tanto quando a gente se ama. Eu acho que ela tá com o instinto materno aguçado, porque hoje ela posta uma foto com o Filipinho no colo, que é o sobrinho dela, o filho da Karina. A Sabrina é aquele personagem Felícia, sabe? Que pega e aperta os bichos. Ela é com essa criança. Ela agarra o Filipinho loucamente. Eu acho que ela tá curtindo muito a fase de tia. Eu fui meio largado. Então deixa ela curtir essa fase, depois as pensam em filho. É, agora ela tá com um projeto que impede que ela tenha um filho agora. Ela tá com um projeto muito grande, muito bacana, que ela tá muito feliz, muito concentrada. Nem daria agora. Eu quero saber dos seus projetos. Porta dos Fundos vai pra televisão? Não. Não, não há nem... Há um tempo atrás tinha uma negociação, mas agora não tem mais nem negociação. A gente tá muito feliz do jeito que a gente tá. Porta dos Fundos é um projeto pra internet lá. Ele vai ficar... A gente adora fazer televisão, tanto é que todos nós fazemos paralelo. Mas eu acho que é isso. Porta dos Fundos, da Sketch, 3 Minutos, isso aqui, nossas séries, vão ficar lá. E a gente vai fazer televisão assim que a gente tiver um projeto legal pra televisão. A gente adora fazer televisão, mas a gente ainda não achou esse projeto. E você, individualmente? Qual que são os seus projetos? Eu vou fazer um filme agora, que eu não posso falar o nome ainda, mas assim, na semana que vem eu já assinei, aí eu vou falar. É um filme muito legal, que eu acho que vai ser em maio, que eu vou fazer. E tem um projeto na televisão ainda que eu não sei se eu vou fazer ou se eu não vou, se a agenda do projeto vai bater. Eu tô torcendo muito pra dar certo, mas não sei ainda se vai dar. E de se ir lá você vai ou não? Então eu acho que talvez eu vá do lado dela, mas com roupa, enfim, com roupa normal, assim, não de fantasiado, eu vou do lado dela, eu acho que acompanhando, talvez. Ele não vai acompanhando, ele vai fiscalizando pra ver se os marmãs não estão olhando muito. Ah não, se for pra ver, a resposta é positiva, porque eles vão estar olhando muito. Eles vão fazer biquinho quando... Sim. Eles vão fazer isso tudo. Se eu me estressar com isso, eu tô morto. Tudo bem, então, ele não é ciumento, gente. Não sou ciumento. Eu sou generosa, pessoa generosa, tá assim há um tempo. Tem uma pessoa aí, aí fica um apelo pra botar uma três tabela, um negócio, fica meu apelo. Salto, né? Um salto da repórter. É, ela tá sem salto, a repórter. Por que ela tá sem salto? Tô toda a repórter usa essa. Por que você não tá sem salto? Eu tô aqui muito tempo, né? Dói a perna e tal. Gente, vamos deixar ele aproveitar aqui. Obrigada, João. Obrigado.